Muito bem, pessoal. Vamos agora resolver questões sobre a Lei 8.112, Regime Jurídico de Servidores Públicos Civis da União, que foram aplicadas no concurso da URGS no ano de 2014 para o cargo de assistente de administração, prova realizada pela Banca FAURGS. A questão de número 14 desse concurso pergunta, então, conforme a Lei Federal 8.112, traz três assertivas e pede para marcar qual ou quais que estão corretas. Então, vamos lá. A primeira assertiva estabelece, afirma, que o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para exercício interino em outro cargo de confiança, sem prejuízo e atribuições do momentaneamente ocupado, e pós que poderá acumular as remunerações. A situação é a seguinte. Será que é possível que alguém compa um cargo em comissão venha, ao mesmo tempo, interinamente, a ocupar outro cargo? Sim ou não? Sim, né? Está lá no artigo 9. O artigo 9 do parágrafo único da Lei 8.112 prevê essa possibilidade. Muito bem. Quando isso acontecer, como é que fica a remuneração? Ele vai acumular as duas? Não, não vai. Ele vai ter que optar. Claro, vai optar pela maior. Então, se ele ocupa lá um CC, que paga para ele R$ 4.000 por mês, e ele vai interinamente ocupar o outro CC, que o valor é R$ 6.000, ele vai, naquele período, receber os R$ 6.000 do outro CC, e não os R$ 4.000 do seu CC. Depois que ele deixar a interinidade, ele volta para o seu CC e volta a receber os seus R$ 4.000. Portanto, a primeira assertiva está errada, porque ela não está de acordo com o artigo 9, parágrafo único da Lei 8.112. Vamos agora à segunda assertiva. Exatamente. Quando tomar posse, tem que declarar a sua declaração de bens e valores e também se ele exerce ou não um outro cargo ou emprego, né? Porque é federal de acumulação. Então, ele só pode acumular, nos casos do artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, ele vai ter que comprovar que é um desses cargos ou afirmar que não está acumulando. Porque só pode acumular dois cargos de professor, um de professor com técnico ou científico, ou dois cargos na área da saúde, profissões reglamentadas na área da saúde. Então, a segunda assertiva está correta. E a terceira assertiva, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais não poderão, não poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Será que isso está certo? Não, né? Isso está errado. Por quê? Lá na lei, o artigo 5º, parágrafo 3º, artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 8.112, estabelece que as universidades podem sim contratar professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Até porque essa autorização está no artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal, que diz que os cargos públicos são sensíveis aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. Quer dizer, quando a lei autorizar, é possível contratar estrangeiro. A lei 8.112 autorizou que professores, técnicos e cientistas estrangeiros sejam contratados por universidades. Portanto, temos aqui como incorreta essa assertiva, já que ela diz que não poderão prover, quando a verdade poderão, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 8.112. Importante destacar que a segunda questão, então, a segunda assertiva da questão 14, que é a única correta, ela está de acordo com o artigo 13, parágrafo 5º da Lei 8.112. Portanto, correta apenas a 2, letra B, a resposta aqui na questão de número 14. Acompanhe comigo a questão 15 dessa prova. Conforme a Lei Federal 8.112, de novembro, a considera afirmativas quanto à posse em cargo público. Posse é um assunto que as bancas adoram cobrar, né? Então, esse artigo 13, que trata da posse, é essencial que vocês dominem em todo ele. Bom, três informações sobre posse. Vamos lá. Primeiro, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, o termo de posse, no qual deverão constar as atribuições e deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente em qualquer das partes, ressalvados atos de ofício previstos em lei. Essa regra é exatamente o que está lá no artigo 13, que é o que inicia a tratar a posse no caput do artigo 13 da Lei 8.112, traz justamente essa redação, perfeitamente correta, que é a primeira assertiva. Segundo, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados na publicação do ato de provimento. Está certo isso? Sim, isso está certo, conforme o artigo 13, parágrafo 1º. Nós temos a nomeação, quando nomeado, tem 30 dias para tomar posse, e depois tem quantos para o exercício mesmo, aproveitando para revisar aqui, 15 dias para entrar em exercício. Se perder o prazo para tomar posse, o que acontece? Torna-se em efeito a ato de nomeação. Se perder o prazo para entrar em exercício e o que acontece? A posse é exonerada, porque já é servidor, porque a gente sabe que a investidura ocorre com a posse. Por falar nisso, será que a posse pode se dar mediante procuração específica? Sim, a posse não é mato pessoal, ela pode sim se dar procuração específica. Portanto, a segunda assertiva está correta, ela reproduziu o que está no artigo 13, parágrafo 1º da Lei 8.112. A terceira questão, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e ascensão. Bom, acesso e ascensão nem existem mais. O artigo 13, parágrafo 4º, ele estabelece que só haverá posse no caso de provimento por nomeação. A única forma de provimento que vai ter posse é a nomeação. Todas as demais que são forças de provimento derivado, que a pessoa já é ou já foi servidor, não haverá posse. Então, quando o servidor é reintegrado, ele reverde, ele é aproveitado, ele é reanapitado, não vai ter posse. Quando ele é reconduzido, também não. Por quê? Porque já é servidor. Por isso, só haverá posse no caso de nomeação. Portanto, a terceira está errada, porque não trouxe acesso e ascensão, porque está errado. Então, ficamos com a 1 e a 2 corretas. E aí, essa questão não estava tão difícil que a banca errou. Porque nessa questão, em nenhuma das assertivas tem as respostas 1 e 2. Em nenhuma delas. E a resposta certa é justamente 1 e 2. Só a terceira está errada. A questão, portanto, foi anulada. Mas tu pode memorizar que a questão 15 são corretas a 1 e a 2. Quem fez assim, acertou a questão. Muito bem. Agora a gente segue para ver a questão de número 16 dessa prova, né? Que trata ainda da lei de 12, claro. Conforme a lei nº 8.112, considere afirmativas abaixo. Primeiro, a posse... Olha de novo a posse aí. A posse encarga o público independente de pré-inspeção médica oficial. Está errado, né, pessoal? Todos sabemos, né? Que quando tomamos posse, para tomar posse é necessário uma pré-inspeção médica. Para ver se o servidor, seu candidato ainda, no caso, está em condições de desempenhar o cargo. Portanto, está errado a primeira assertiva. Porque a posse depende, depende de inspeção médica. E isso está lá no artigo 14 da lei nº 8.112. Segundo inciso, segunda afirmativa. Os servidores cumprirão jornadas de trabalho fixadas em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos. Respeitado a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas. E observar os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Essa segunda afirmativa, ela está correta. Ela está de acordo com o artigo 19 da lei nº 8.112. Exatamente. A duração máxima do trabalho semanal é de 40 horas. E os limites mínimos e máximos são de 6 e 8 horas diárias. Cuidado para não se confundir com a Constituição Federal. Porque na Constituição Federal é estabelecido que os trabalhadores, em geral, do artigo 7, eles farão jornadas diárias, não superior a 8 horas diárias, né? E semanal, não superior a 44 horas. Trabalhadores de estiva privada, 44 horas. Servidores públicos federais, 40 horas, conforme a lei nº 8.112. Portanto, essa segunda assertiva está correta. E a terceira, o servidor investido em cargo em comissão, aquele que é de livre nomeação e exoneração, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada, ou de processo administrativo disciplinar que ele seja segurado na sua defesa. Pessoal, cargo em comissão tem estabilidade? Cargo em comissão tem estabilidade? Não tem, né? Se cargo em comissão tem estabilidade, ele pode perder o cargo em qualquer momento? Sim, é livre nomeação e livre nomeação. Quem tem essa proteção que está trazendo aqui a terceira assertiva não é o ocupante de cargo em comissão, é o servidor efetivo que já é estável, que já concluiu o seu estágio aprovatório, já adquiriu sua estabilidade. Está lá no artigo 22 da disposição do estável. E o estável, segundo a lei nº 8.112, só pode perder o cargo em duas hipóteses. Sentença judicial transitada e julgada, processo administrativo disciplinar. O ocupante de cargo em comissão não tem essa proteção, portanto, a terceira afirmativa está incorreta. Sendo assim, ficamos só com a alternativa 2 correta, na 16, então, a letra B é a nossa resposta.